Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao sétimo vídeo do nosso Patiflix Dying Light. Se você não assistiu os outros, o link da playlist tá no topo da descrição, é só clicar ali que você assiste todos em sequência. Desculpem a demora, esses dias aí foram difíceis, né? Foi osso, foi osso. Mas agora voltamos, eu prometo aí que a gente vai dar uma focadinha na campanha principal do Dying Light pra zerar. Porque embargos cairão, embargos cairão. Eu já tô devendo conteúdo pra vocês aí no geral, mas embargos cairão. Então assim, eu preciso dar uma focadinha no bagulho, tá ligado? Eu tô bem atrasado, tô bem atrasado. Bem atrasado. Então vambora. E é mó ruim, mano. E eu vou te falar, é mó ruim ficar um tempinho sem jogar assim o game, porque você perde o ritmo total, né? Ué, cadê essa porra dessa missão? Eu sei que é aqui no primeiro andar. Não, agora tá certo, é essa aqui do Patiflix é assim. Um quadradinho, menorzinho, pra vocês poderem assistir melhor o game. Mas, mano, tá sendo bem da hora o jogo até o momento, né? Eu tô me divertindo bastante, assim. Eu vi... Eu vi as críticas, eu até entendo e concordo com algumas críticas, mas, mano, no geral, eu tô me divertindo de maneira... Felomenal com esse game, hein, mano? Estou, inclusive, bem ansioso para ver as... As DLCs, né? E tal, os conteúdos novos. Pô, porque eu acho que vai ter bastante coisa nova aqui, mano. Um inibidorzinho de brinde, né? Não vou deixar passar. E eu já posso colocar uma habilidade. Bom, saúde, né? Mas eu tô virando um monstro, né? Diga de passagem. Ai! Que susto, velho! Eu tava ouvindo ele, mas eu não sabia que ele tava colado em mim, não. Sai, cacete. Que... Que isso? Eu peguei a Bárbara. Que isso, mano? Nossa! Que isso, velho! Moleque, hein? Você tá logo com uma super espada, mano. Que fita é essa, doido? Caraca, irmão! Que coisa louca! Ai, que coisa louca! Que tentação! Eu nunca vi que isso aí ganha. Mano! Quero testar. 95 de... De... É isso, né, mano? Pô, eu acho que, assim, uma das coisas que talvez eles escutem o público na DLC, inclusive, é a questão de armas de fogo, tá ligado? Nossa, moleque! Moleque! Eu acho que eles vão escutar a galera principalmente com relação a... Armas! De fogo, de fogo. Siga em frente, soldado. Olha para o lado. Vamos lá. A gente vai ter que limpar de baixo para cima essa torre aqui, hein? Não vai ser nada fácil. Eletricidade faz toda a diferença na iluminação. Faz mesmo. A droga dos elevadores continuam enferrados. Parece que a energia não está chegando neles. O prédio ficou no escuro por anos. Precisamos verificar os transmissores elétricos. Não é que você é um gênio? Ah, eu sou. Os rapazes já estão na zona escura trabalhando nisso. Estão tentando localizar a sala de distribuição de energia na torre menor, conectada a esta aqui. Quando meus homens ativarem os elevadores, só vamos subir e... Ah, caralho. É o Rol. A energia caiu de novo. Ih. O comando diz que a subestação está ativada e funcionando totalmente. Tem que estar aqui. Leon, temos um apagão no salão principal. Ih. Liga a lanterna. Afirmativo. Estamos no escuro de novo. Puta merda. Saiam daí imediatamente. Entendido? Leon. Ih. Ainda estamos procurando. Apenas saiam. Agora. Leon, Leon. Merda. Tenho que chegar neles. Estou com você. Eles se dividiram entre os corredores A e B. Eu vou no A. E você vai pelos estúdios de gravação. Adivinha quem que vai achar? Deixa comigo. Ótimo. Se você chegar antes de mim, só tira eles de lá antes que o escuro fique escuro demais. E cuidado. Não temos utilidade pra carne morta. Leon, aguenta firme. Estamos indo. Chamar de carne morta achei um pouco demais. Mas tudo bem. Não vou virar carne morta não. Vou virar um zumbi morto não. Por aqui, Aiden. Corredor P. Boa sorte. Vou precisar, né? Tome isso. Vai precisar mais que eu, parceiro. Caralho. Eu vou te falar que eu gosto dos... Mano. Eles me enganam certinho. Porque eu sei que é mentira. Eu sei que na verdade eles são safados. Mas eles me enganam direitinho os... Como é que é o nome deles? Não é defensores. Protetores. Como é que é o nome deles mesmo? Os pacificadores. Não faço, né? Mas tudo bem. Me enganam muito. Nossa, eles me enganam muito. Eu caio direitinho no papinho deles assim. Vamos lá. Esse cara é maneiro, velho. É fogo melos. Numa privada. Tem um zumbi bravo ali, hein? Deu alto, inclusive. Meu peru. Ai. Ah! Ai, seu povo. Vamos, vamos, vamos. Bro, tô no saguão. Entendido. Não me esperem. Os malditos me cortaram. Tem muitos deles. Preciso retornar ao salão principal. Passe pela sala de manutenção até o subsolo. A sala de distribuição de energia tá lá embaixo. Ai! Puta, que pariu, mano. Tchau, tchau, tchau. Caraca, velho, que tenso Não, eu vou trocar essa minha curinha por essa aqui Eu ia ter umas curinhas nível alto ali Por essa aqui, por enquanto Ah, cogumelo de privada, né, mano Quem nunca, porra Eu vou comer um, só Pra mostrar que é seguro, hein Ó Ih, moleque, rola uma fungadinha Lutear de boa aqui, né Hum, da peça, caraca, da peça elétrica Os caixas eletrônicos Bom demais Cria troféu, tá ligado É, troféu de infectado Eu preciso começar a pegar o hábito de lutear zumbi, tá ligado Porque eles dão esses troféus E esses troféus é o que faz os upgrades, né É um saco, né O bagulho mais chato que tem pra lutear é corpo de zumbi, mas Mas dá uma boa ajudada Bom, vambora Claramente eu vou passar por esse duto de ventilação Quando eu não sei Você é o Leon? É o que diz a minha placa de identificação Ih, grosso Cadê o resto do esquadrão? Eles pegaram a gente Os malditos voláteis É aqui que a minha história termina, cara Pô, cara Não fala assim Tem mais sobreviventes? Não é que você é otimista? O Chris Ele forçou o caminho por ali O apagão Acho que foi ele que causou Reative a energia É o único jeito de fazer os elevadores funcionarem Os terminais estão no porão Conectando as duas torres Por favor Pega essa carta e entrega pra minha esposa Ela tá no navio Sem essa Você mesmo vai entregar pra ela Vambora Relaxa, Leon Você mesmo vai entregar pra ela Segura aí Vou encontrar o Chris Não morre, Leon Não morre Leon Descobri o que aconteceu com a energia Já tô resolvendo Vou conectar os terminais E restaurar a energia Encontrou meus rapazes? Só o Leon E possivelmente o Chris O resto Eles não sobreviveram, Ro Sinto muito Ok Apenas Tenha cuidado, Aiden Não podemos perder mais homens Agora Meu reggae é hoots Essa música tá na minha cabeça Ai, desculpa Eu já ia escutando essa música Como é que essa música A minha tá na minha cabeça Chris Porra, Chris Identificação militar do Chris Coletável ancestral Iiii Caralho, mano Eu não sei por que Hoje tá me dando medo Desse jogo, velho Que isso? Que isso? Onde pousa ali embaixo? Tá de hack Vazou o hack do patifão Moleque, tá vindo um dos grandes, hein Eu já tô apavorado Já Ué Mata Vem, Bobão Eu não sei, mano Hoje tá dando medinho Sei lá Será que eu tô em choque? Eu dormi bem, mano Não sei, mano Qual foi Eu tô com um pouquinho de medo Mas vou me acalmar Eu acho que eu restaurei a energia Pega o cabo da sala de distribuição de energia E dá o fora daí É bom isso funcionar Ah, bro O Leon não tá mais aqui Hum Caralho, chat Caralho, eu tô em choque, filhão Tá faltando um cabo Cabo A Cabo B Cabo C Ah, não Esse aqui é o cabo Tá O zumbi se afoga? Pelo jeito, sim, né? Eu lembro um filme Era o Pô, certeza que vocês vão lembrar Eu não lembro qual que era o nome, não Era um filme de zumbi Que o pessoal morava Tipo, os ricos moravam numa torre Assim e tal E aí os zumbis meio que iam aprendendo A usar armas Os zumbis iam evoluindo, tá ligado? E aí uma das coisas que os zumbis percebiam É que eles não precisavam respirar E aí eles iam por debaixo da água E chegavam na ilha dos milionários lá E os milionários moravam tipo numa ilha e tal Tá ligado? Ah, tá Já até sei o que eu vou ter que fazer Senão o cabo não vai chegar Deve ser isso aqui, ó Ué Ah, pronto Não consegui respirar, meu Deus E aí, mano Tipo, os zumbis no final aprendiam a NASA Aprendiam que eles não precisavam respirar E aí, tipo, a gente meio que ia acompanhando A história dos sobreviventes, né? Obviamente Mas a gente também ia acompanhando Ué, mas eu tô sem cabo, né? Acho que depois que eu entrei na água Já era o cabo Ah, deve ter acabado o tamanho Pode ir pra Ah, pode ir pra Agora eu vou ter que puxar o cabo direto pra cá, ó Enfim Aí tinha esse filme Que os zumbis aprendiam a nadar, assim Não era um filme excelente Mas era um filme legal, ó Divertido A hora que os zumbis aprendiam a atirar Era muito bom, mano Curiozinho, também eu nunca me questionei Que eles aprendiam a atirar Mas recarregar a arma Deveria ser mais difícil Até eles aprenderem a atirar E aí eles iam gastar a munição de todas as armas, né? É Tá lá, né? Fazer o quê? Ó, tem um cabo caído no chão ali Quatro meses Vai me assumir quando o patifão Aí Aí pegou, né? Aí pegou Salve matar da revela pelos cartas Beleza Consegui Já ganhou uma medalha, periglino? Nunca Vou fazer uma pra você Com uma batata Uma batata? Vamos subir para instalar um acampamento temporário Te vejo no oitavo andar Moleque Por que eu tô achando que vai dar merda ainda? Eu tô achando que vai dar merda, velho Eu tô achando que vai dar merda, velho Ah, não vai dar não Tenho blusa aqui Beleza E aí, meu parceirão? Oh Na próxima vez, vai você Sabia que era uma ideia de merda vir aqui Tenho uma coisa pra você Obrigado pelo que fez pelos meus rapazes Eu sei que tentou ajudar de verdade O que é isso? Uma ferramenta de proximidade O EGS marcou mais itens importantes com marcadores RF especiais E isso pode ser útil Com as antenas funcionando, usa elas pra detectar containers e itens importantes Só Deus sabe o que vai estar esperando a gente quando finalmente chegarmos ao topo do prédio Mas você não vai estar sozinho Meus homens estarão com você e... O próprio Tenente Rowe Olha aí Você vai também? Não aguento mais liderar nos bastidores e ouvir meus homens morrerem Bora lá então Estamos esperando o Matt Ele tá trazendo o transmissor e vamos supervisionar a operação daqui Então você pode tirar uma soneca ou dar uma cagadinha Mas em algum lugar fora do acampamento, por favor Detector do EGS, tá lá Ah, aí ó Detector do EGS pode ser usado para descobrir inibidores escondidos dentro de caixas do EGS em outros locais Ative torres de rádio para aumentar a área de cobertura do detetor Revelar a localização dos inibidores em zonas novas Após a ativação de uma torre de rádio, todos os recipientes de inibidores escondidos nas zonas cobertas pelo sinal da torre serão marcados Nossa! Aiden, vai ficar por aqui? Não, tô indo lá, porra, relaxa Ih, carai, pior que tá de noite, hein Ah, mas tá tudo bem Você tá chorando, cara? Não tô chorando Posso participar? À vontade O que você tá achando dessa missão, Aiden? Suicida Tô tentando não pensar nisso, tô cagando nas calças, vamos conseguir Tô cagando nas calças Honestamente, eu não tô muito otimista, não Eu sei que foi tudo meio cagado até agora Mas o Tenente Rowe sempre salva o dia, lembra? O Rowe é mesmo bem durão O Rowe é mesmo bem durão Com certeza Você conhece a história dele? Viu as queimaduras no rosto e no pescoço dele Eu tava lá quando ele entrou arregaçando em uma zona escurinha em chamas só pra tirar um recruta de lá É, o cara é bem durão, mas Poucos caras vão mandar o papo reto como ele manda É isso aí Beleza Hora de descansar os olhos Só um momento, cavalheiros Uma coisinha especial pra esta noite Uau! Você é o cara, Tenente O que que é isso? Ele passou o pinto Ah, não, era um whisky Que susto, velho Aceitar, porra Jamais se nega a uma bebidinha E as mulheres bonitas Uma bebida Por que que exclui a sua esposa? Firme e forte, rapazes Firme e forte, Tenente Já passamos pior, não é? Lembra dos voláteis no antigo porto? Nossa, aquilo foi uma carnificina Foi mesmo e a gente superou Vamos ter mais uma boa história pra contar pra família Não tô certo? Sim, senhor Tem algo me incomodando, Aiden Os renegados O que tem eles? Estão em todos os lugares Se espalhando pela cidade como baratas Mas aqui A maior antena da cidade Local estratégico E nenhum renegado Ah, nada do que eles fazem Tem sentido Bem lembrado Primeiro alguém ativou a eletricidade Sei lá porquê Depois, quando eu questionei Um oficial dos renegados Ele resmungou alguma coisa Sobre instalações do EGS Que estão tentando localizar Não fez muito sentido Se você quer saber X-13 ou algo assim Mas tô preocupado Com o que estão planejando X-13 Eu já ouvi sobre esse lugar Ah, é? O que você ouviu? Eu sei que o Waltz Também tá caçando esse lugar Alguma ideia Sobre onde fica Bem, se for real Pode ser um complexo do EGS Super secreto E bem escondido Mas depois que terminarmos Com essa merda Talvez a gente descubra O que é E encontre primeiro Mas agora Você precisa de um sono de beleza Os infectados gostam da gente Mais quando estamos descansados Aquele som que você tocou Era muito bom Bora ouvir mais O que ele quis dizer com isso? Bom, mas é isso Os negados estão armando alguma coisa A gente já sabia disso faz tempo Opa, bom dia Opa O figurão já tá aqui Partiu Que figurão, mané? Ah, o que é o Matt? Trouxe o transmissor? Tá seguro, garoto Eu quero ativar umas torres, mané Upar meu boneco Upar meu bonecão Ah, é o Matt O que foi? Qual que é a boa? Ah, só pica, né? Estamos tentando Né, Ro? Tenho boas notícias Recebi informações Sobre um certo médico Do EGS Quem é? Onde? Preciso de tempo Vamos terminar nossa missão aqui Vocês vão pro topo da torre Instalar o transmissor O Ro vai estar comigo No subterrâneo Eu também vou Ro, de novo isso? Sério? Temos um plano Foda-se o plano Não sabemos o que tem lá Meus homens não vão descobrir sozinhos Foda-se o plano? Não vou perder meu esquadrão de novo Você sabe que eu tenho que ir Só volta, caralho Tá entendido? Sim, senhor Foda-se o plano, irmão Se precisar de algo É só falar pelo rádio Matt Tô bem, voltem ao trabalho Senhor, está bem? Já chega Moleque, mas vai dar uma merda Aí, querem ouvir uma piada? Não, mas posso Que porra, caralho Tô implorando, cara Eu te dou a minha última cueca limpa Se você não contar uma das suas piadas Fiquem calmos, cavalheiros Foi mal, Chai Nem mais um pio Tá fora do tom, idiota Era assim Comandante, o que tá acontecendo? O elevador parou Energia instável de novo Isso é enorme Vamos resolver Rapazes O reparo vai demorar um pouco Não dá pra esperar Vocês vão a pé agora E qual andar estão? Ai Trigésimo Então são mais cinquenta Até o topo Meu amigo Meu amigo Não Pelo amor de Deus Daí vamos descer E esperar arrumar o elevador Você tá maluco? 30 andares de elevador Cinquenta andares de a pé Ai, o Sboski Ah, mano Vocês estão ligados que vai dar merda, né? Não vai sobrar um, filho Esse é o famoso esquadrão suicida O Sboski, cuidado O Sboski vai de base Atrás dele, olha Nas costas O Sboski Porra, porra Tá, então Essa é a minha única defesa Conta esses bichos Mas Filho da mãe, velho Ai Puta vida, mano Que merda Ah, não O Sboski O Sboski O Sboski Ah, não O Sboski Nossa Agora que eu vi que a Bárbara pode meter logo Três modificação nela Meu amigo Agora vai, hein Deixa eu me livrar de uns negócios aqui Porque eu tô deixando de pegar a arma Porque não tá tendo espaço, velho Esse cara do cara vai ser massa pra caralho Ahn, bom Vou meter um de fogo na ponta Vou meter um de choque Na arma E no punho eu tenho poucos Eu tenho reforço Aumenta a durabilidade Aumenta o peso E dano Tô dano Tô dano Opa Calma aí Ahn E vou colocar um pacote de inibidores de chaveirinho Agora Essa caralho Agora eu tenho a melhor arma do game É isso Esse é o Twitch Ó Quem vamos? Nossa Olha essa espada, cuzão Chama a nós Filha da Beleza Foram todos Hum Calma aí Vamos pegar uma curinha Show Não tô machucado Não preciso de remédio Já precisa descobrir pra onde a gente vai, né? Ué Verifique se há sobreviventes Mas eu já verifiquei Esse tá morto Esse tá morto O que é o outro sobrevivente? Ele quer Ah Nossa Meu amigo Hudson Jack Caramba Jack Jack, você tá aí? Houve Houve um ataque Só eu sobrevivi Porra Não E o Ro? Eu não sei Não consigo ver ele O Ro estava com o transmissor Localize-o É a nossa única chance Não é hora de lamentar Você precisa encontrar o Ro Quando os elevadores se tornarem Enviaremos ajuda Vou fazer o possível Porra, mas tava na cara que ia dar merda, né? Cadê meus cogumelinhos? Tô comendo os cogumelinhos Parece que tem um caminho ali em cima Será que por aqui? Aí aqui Tá, talvez seja esse o caminho mesmo Aí aqui Hum Uhum Talvez seja aqui Eu estou Eu estou explorando Uhum Nem sei se era esse o caminho Mas deu certo Olha já ali em cima, hein? Puta, mas ali eu não tenho como chegar Ou será que tenho? Bom, agora eu tenho uma escada Agora eu posso arriscar a descer, né? Vou tentar dar um pulão Será que eu consigo? Ah, mas era tão óbvio Que não ia dar, né? Uma tentativa tão ruim Tão ruim assim Eu não consigo explicar Óbvio que ia dar errado, mano Pior que eu não faço ideia Caralho, o Roll tá vivo, velho Vamos lá, rápido Não é melhor Mano Sei lá Ah, mano Mas não foi ruim a tentativa Só foi Claramente errônea, né? Eita É aquela sombrona voando ali Ué Ué É, espécie, espécie O elevador que eu tava, né? E é o elevador que eu tava Ué Gente, que loucura, né? Que loucura E aí o jogo colocou a gente no lugar E não tem saída Ué 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 Ah Game troll Putz, olha aí, mané Caraca, mané Eu jogo Ué, mas eu tô ouvindo o Roll Como é que ele tá tão machucado assim? Aiden Você sobreviveu Eu pensei que estivesse morto Bem que eles queriam Você vai conseguir, Roll Só segura aí Ah, cacete Eu vou mesmo O transmissor O Matt disse que você tá com ele Eu tô Você não pode perder ele, Aiden Não pode Aiden Não acho que você Deva esperar por aquela medalha de batata Que eu te prometi O quê? Tá tirando a minha recomendação, Tenente? Ah, cala a boca Só que Nossas identificações Meus garotos não podem ser esquecidos Se vir um homem caído Pegue A placa de identificação Eles merecem, filho Aqui O transmissor Ai A mão Agora que eu vi Lawan 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 Eu Eu tô fudido, cara Os pacificadores estão todos mortos Eu avisei Se você se matar Eu juro que eu vou aí Dar um jeito de fazer o seu cadáver retornar à vida Só pra eu mesma te matar Me poupa da aula Beleza? Será que dá pra descer logo daí? Eu não vou descer Eu tenho que chegar mais alto Vou achar um jeito de subir Porra, jogo Cacete Bloqueado Eu tô preso aqui, Lawan Preciso de ajuda Depressa É sério que a minha missão agora é sobreviva, mano E olha lá Olha lá Ele chegando Explosivo 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 Ah, era pra eu ter brincado de jogar de zumbizinho e matar dos zumbizinhos, mas eu não entendi, eu buguei o jogo. Tá todo mundo morto, ó. Tá morto, Lawan. Sinto muito. Foi aí que perdi todos os meus vigilantes noturnos. Eu não vou passar por isso de novo. Zé, buceta, fedorento. Sente o grau do Patifinho Explorador aqui. Patifinho Explorator. Pô, agora eu trollei o script do game, né? Fiquei meio chateado, porque assim, era tudo muito scriptadinho agora, era pra ter passado um apertinho e tal, lutado, mas aí eu quebrei todo o script do jogo. Mas eu quebrei o script do jogo porque eles decidiram não fazer as marcações corretas, né? Ficou esquisito, mano. Finalmente! Nossa, finalmente, mano. Caraca, esse dominou pra eu pegar. Pra que isso serve? É um gancho. Um lançador de corda. Um quê? Pra te ajudar a escalar. Mira em algum lugar em que possa prender e atira. Tenta ousar pra chegar no terraço. Me conta depois que você conseguir. Ok. Tá lá, mano. Nossa, finalmente, velho. Caraca, que demora pra conseguir esse gancho. Você recebeu o gancho, possibilita que você balançar em vários objetos e se mover com maior. O gancho pode agarrar em qualquer objeto em que o retículo do gancho aparece. As melhores rotas são indicadas em amarelo. Equipe é na aba de acessório do inventário. Selecione com o mouse wheel pra baixo. Mire e pressione mouse wheel pra arremessar. Inventário. Troca a ganadinha pelo gancho. Calma, como é que... Ah, legal. Porra. Pera, eu não tô entendendo. Ele só me balança, é isso? Tá. Pô, finalmente, mané. Finalmente, finalmente ganhei o ganchinho. A proteção do falcoeiro. Errei! Tá, beleza. Dá pra bugar bem o ganchinho. Ai, mas tem estâmina. Não, mas deu. Beleza. Eu acho que eu tô pegando o jeito, Frank. Claro que tá. É simples, mas pode salvar seu rabo. Pra onde agora? Pra onde você já tava indo. E tem pro andar de cima. Precisa subir um andar. De lá, você vai pra ala da lateral. Pra ala da lateral? A ala principal tá cheia de infectados. Vai. Você tem muitos andares pra escalar. Pô, agora com esse gancho aqui, eu chego em qualquer lugar, filho. Ai! Ai! Caralho! Caralho! Contentor de inibidor detectado. Bom, mas aí bugou. Foi muito, né? Porque a real é que eu tenho a skill de andar na lateral dos prédios e tal, mas não tá contando a minha habilidade. Mas tudo bem. Eu tenho uma skillzinha. Eu acho que eu liberei já a skillzinha lá do tic-tac que eu posso ir passando de... Bom, mas enfim, né? Se o jogo tá falando que eu não tenho, eu vou agir como se eu não tivesse, né? Fazer o quê? Beleza, mas o jogo tá falando que eu preciso subir. Mas como que eu chego lá em cima? Porque até aqui tudo bem. Aqui não abre. Deixa eu ver se eu consigo pular pra cá. Ah, tá. Já achei. Mas como é que eu vou chegar ali em cima? Aí ficou difícil de novo, ó. Calma, calma. Eu tô pegando a mãe ainda do gancho. Não tá tão fácil quanto deveria, eu acho. Tá, aqui ficou tranquilo. Beleza. Vamos pensar, vamos pensar. E eu preciso dar um jeito de chegar naquele próximo salto ali. Mas não tem nenhum teto pra eu prender essa porra. Ah, mas eu posso ver isso aqui, ó. Nem fuder não. Ah, tá, deu. Já tava puto, já. Tá bom, calma. Ah, agora eu virei. Agora, filho, agora eu virei um 100% necessitado desse gancho. Não vou fazer mais nada sem ele. Não vai ter um pulo sem que eu use esse gancho. Ah, legal, porra. Eu já tô pouco assustado. O Buddy dá um latido nesse momento do game. Aí pegou no meu coração, né? Um contretor de inibidor facinho desse jeito aí. Você me chama de besta, né? Se eu não for pegar. Ah, mas não é esse aqui o contretor de inibidor não, hein? Deve ser fora do prédio, pelo jeito. O mais perto que eu tô dele é por aqui, assim, ó. 8, 7. 6, 5. Tá acima de mim. E aí, Patife? Como tá a ansiedade para o Elden Ring? Pô, nem me fala, velho. Nossa, Elden Ring, guys. Tá chegando. Meu Deus do céu. Eu tô tentando não pensar porque tem o Horizon antes, né? Mas, assim, a gente precisa zerar aqui o Dying Light nesse Patiflix Show, né? Opa, já tem um aprimoramento, assim, na lata. Que delícia, viu? Logo, 3. É... Pra começar o Horizon, pra zerar o Horizon, pra jogar o Elden Ring. E aí não já zerar mais nada o ano inteiro. É isso. Acho que no começo de março tem coisa também. Ué, mas eu tenho que colocar o transmissor aqui. Hora de acabar com essa loucura, Aiden. Você tem um parapente. Sai daí enquanto há tempo. Frank, eu preciso subir. Você disse que ia me ajudar. Homens melhor treinados que vocês já morreram lá, Aiden. Não vou levar você pra sua morte. Frank, eu vou subir. Com ou sem você. Ou tá bêbado demais pra entender. A Lawan falou da sua irmã. Ela já deve tá morta. Mas, você tá vivo. Se descer, vai continuar assim. Mas... Vai se fuder, Frank. Acabou o papo, eu vou subir. Mas que otário, né, mano? Aiden, sou eu. Não vou te deixar sozinha. Nem vem, nem vem. Não precisa vir, não. Tá tranquilo. Porra, mas também... O Aiden fez um drama, hein. Pra subir nesse negócio aqui. Pela madrugada, velho. Ô, tô suavaço aqui em cima e a galera causando, mano. O próprio Aiden. Não, não, não. É difícil, não, não, não. Ah, te catar, mano. Tá tudo easy. Tô ficando puto. Ainda meteu o irmão no meio, né, velho? Fusão, mano. Na moral. Quer dizer, ele me ajudou, ele me deu o gancho. Eu não posso reclamar tanto, mas eu vou reclamar. Porra. Tô aqui na merda. Subindo o bagulho. Não precisa de ninguém pra me desmotivar, não, mano. Agora, o que que matou as pessoas lá em cima, né? Vamos descobrir em breve. Porque eu não tô entendendo qual que é o perigo disso aí. A rua. A escalada aqui vai ser boa, hein, mano. Você queria só dizer isso aí. Vacilão, mano. Partiu. Salve, Patice. Quando começa a musiquinha assim. Quero o meu amuleto. Quando começa assim. Seu jogo é R6 por sua causa. Quando começa a musiquinha que o bagulho tá louco. É isso, vambora. Jogo bom, mano. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Vamos lá. Ih, cara, tem zumbi aqui dentro. Ah, achei. Hum, tem uma porrada de zumbi ali dentro. Mano, eu acho que eu conseguiria fazer esse movimento aqui. Será, hein, chat? Se eu me jogar pra cima aqui, ó. Morri! Eu acho que eu não queria passar por dentro do prédio, não, mano. Só se eu for muito obrigado a passar por dentro desse prédio. Senão eu vou tentar improvisar aqui na safadeza. Porque dá, mano. Dá pra fazer safadezinha com esse gancho, entendeu? A real é essa. Ah, jogou! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, mano, isso é muito tosco, velho. Eles colocam o gancho no mesmo lugar que usa arremessável, mano. Não é possível um negócio desse, mano. Vou ter um teclado inteiro de comando e pra jogar o gancho eu tenho que ficar apertando o scroll do mouse, mano, que arremessa os bagulhos, tio. Simplesmente não tem como. Ó. Eu acho que se eu colocar esse negócio ali, assim, aí eu faço isso aqui, ó. Ah, mano, nem fudendo que ele fez isso de novo, mano. O bagulho tira o gancho da minha mão, velho. Meu Deus. Sério, mano. Eu tô ficando com raiva desse jogo. Nossa, que bagulho não fluido, mano. Que bizarro, velho. Era pra ser um dos negócios mais legais do jogo, mano. Tô puto. Tô putaço. Passa por dentro logo, mas vamos obedecer a porra do roteiro que o jogo me deu. Ai, ai. Arrr. 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 Pode ser isso, né? Minha nossa cenoura Nossa, que legal Firme, forte e pendurado Que for necessário Vai valer a pena, Aiden Comunicação é tudo Pô, eu gosto muito de Eu gosto muito de sentir Que eu improvisei, que eu fiz um bagulho Diferente e tal, quando o bagulho Tipo assim, pô, te dá toda essa sensação Mas o bagulho é 100% script, eu fico meio Tá ligado? Não reclamando, é legal pra caralho, é uma baita cena Se eu fizer tudo sem cair, ia ser muito legal Mas Vou namorar o Frank Dá uma mamadinha aqui, Frank E pedir pra ela não... Esquece, ela desligou o rádio Acho que acabei falando demais e... Merda Mas eu avisei o Matt Os pacificadores não vão deixar ela entrar Escuta Eu já tô quase no topo mesmo Mesmo que ela chegue lá Já vai ter acabado Caraca, velho, a gente tá muito alto Pô, eu jogo muito potente O que você queria Na sua missão? A rádio Nova Esperança Imagina Mensagens de paz e união Aproximando pessoas Trazendo Esperança É, bom Eu era um romântico incorrigível na minha juventude O que eu posso dizer? Moleque, olha isso Que da hora, mano Eu queria ter um Fast Travel pra cá, sério Eu ia poder ficar indo e voltando desse lugar o tempo inteiro Ah, tem missão Pula Meu amigo O bagulho tava caindo ali Eu demorei um pouco pra me ligar Nossa, eu pensei que eu ia cair agora Não Quase fui de base, mano Que isso O balanço desse bagulho é muito bosta, mano Quem não balança, tá ligado? Ele, tipo, ele te joga pra uma posição meio que de queda É meio merda Mas vambora, vai O que é 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 Ah! Pô, que missão difícil, hein, mano? Tipo, num geral assim, tá ligado? O combate nem tanto. É que o maior inimigo desse jogo, no final dos contos, é aquilo, né? É a gravidade, mano. O desafio mesmo do jogo é lidar com as quedas. Porque, tipo, o combate mesmo nem chum. Mas foi uma missão, mano, consideravelmente complicada aí, mano. Ué? 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 Ah, tem o lugar certo pra subir Ok, tem esses aqui Ah, tá Peraí, agora além de tudo Eu vou ter que dar o rádio pra alguém Mano, eu não vou dar o rádio pro Frank Caguei, meu irmão Nossa, caguei muito Nossa, Frankzão Frankzão, Frankzão Eu não podia cagar mais pro seu plano, mano Ixi, agora bateu a dúvida, hein Será que é aqui? Meu amigo, agora gelei até a alma, viu? Uh, chegamos, professor E agora? Ótimo Ótimo Agora joga o interruptor e acabou Funcionou Ótimo Quer dizer Ainda bem que ele não vai tentar me convencer Porque quanto mais ele fala Mais puto eu fico Dar o controle do transmissor ao Juan Pô, mas eu não confio no Juan também Dar o controle do transmissor ao Frank Será que existe um jeito de eu acabar não salvando a minha irmã, velho? Pô, porque eu não gosto do Juan, mano Me parece que o Frank é uma pegada mais da hora Vai ser pro Frank, mano Eu acho melhor Eu acho melhor Aiden Muito obrigado, de verdade Você não faz ideia Qualquer tipo de busca Tudo o que você quiser Aiden Alguma coisa deu errado Não detectamos o sinal do transmissor O povo precisa dessa antena mais do que você Que? Aiden O que você fez? Logo, logo você vai saber E vamos torcer pro Frank ainda conseguir Frank Você deixou a antena sob o controle Daquele bêbado fracassado? Não acredito Vou recuperá-la Eu prometo Não vai, né, meu irmão? Boa sorte escalando o prédio sozinho Aiden Eu achava que a gente tava ficando amigo Mas a gente tava Mas é que pô Desculpa, Jack Eu tomei minha decisão Eu não vou dar pro Juan, mano O controle da antena, tá ligado? Não vou, mano Bom dia, filetor O Frank tá de volta E tenho mais notícias emocionantes pra vocês Cobertores, alimento e água potável Estão sendo coletados na cantina Todos que precisarem podem falar Olha aí Fiquem ligados E eu retornarei em breve Com mais mensagens de esperança Enquanto isso Aproveitem a música Aí, mano Fiz o certo, chat Fiz o certo Fiz o certo Fiz o certo Aí Também fico feliz de te ver Aí Não faz mais essa porra Ei, de onde veio tudo aquilo? Você me deve uma A sola do meu tênis quase abriu Tentando te alcançar Foi mal? Foi mal? Eu tava achando que ia ter que esfregar Seu sangue do chão E você me disse Foi mal? Não, eu não acredito Você tava mesmo preocupada Cala a boca Como eu disse Me deve uma Meu tênis já era Tô sentindo o concreto Ralando no meu pé Vamos achar um tênis novo pra mim Tá de brincadeira, né? Eles estão ótimos, Lawan Não me parecem tão ruins Tem certeza de que não temos Coisas mais importantes pra fazer? Se eu tivesse preocupada Com a beleza deles Já tinha jogado no lixo Há tempos Eu arrisquei uma rota Mais complicada Pra chegar mais rápido Até você Mas o vento Me levou até um mastro Quebrado Os espetos eram mais doloridos Do que pareciam Era meu último par De sapatos intactos Eiden Meu par perfeito Nesse mundo sujo E vingativo Sem eles Eu não sou nada Prioridades pra caralho Bora Quer sair pra comprar Tênis novos Agora Você tá virando comediante? Tô com cara De quem tá fazendo piada Ih Lawan Você tá Merda Lawan Ninguém vai te achar fraca Se dizer que tá preocupada Pode dizer pra onde a gente tá indo? Não tem muita sapataria Aberta por aqui Eu suponho Tem um lugar Algumas coisas minhas De antigamente Ainda devem tá lá Pensei que suas coisas Tinha ficado no olho de peixe Mas acho que não é pra lá Que a gente tá indo Só cala a boca E vem comigo Mano A gente subiu num prédio mais alto do game Aí o jogo meteu uma cutscene Pra arrancar nós de lá Mas mano Que da hora é né Velho Olha Que do caralho Mano Muito da hora né Cê é louco Esse prédio alto é muito bom Deixa eu ver Eu ganhei pontinho de parkour Atropelar não Vou pegar o explosão Tchacabum Bora Sai de baixo E aí O Frank ficou feliz Que eu dei o controle Da torre pra ele Ainda não consegui Falar com ele Espero que tenha valido a pena Porque você perdeu Sua chance De achar a Mia Sim Não esquenta A gente vai dar um jeito Agora vamos pegar Meu tênis de volta De volta? Eles foram roubados? Lawan Se você sabia Onde estavam suas coisas Por que você não voltou Pra pegar elas antes? Na moral O Eden é chatão né Baita chato Velho Nossa senhora Pela madrugada Pela madrugada Essa missão foi grande Pra caramba hein Tá vendo aquela abertura? Apartamento 216 Procura uma caixa grande Vermelha Com detalhes dourados Foi onde guardei meu tênis Você não vem comigo? Foi culpa sua Meu tênis estragar Pega uns novos pra mim Vai lá Pega o tênis E sai E não toque em mais nada Entendeu? Tá bom Beleza Covarde É assim né Ah não vou ser o chato O cara que critica A historinha do game E tudo mais né Mas ninguém conseguia Subir na torre Aí de repente A mina apareceu lá em cima Como se nada tivesse acontecido Aí eu falei pra ela Não vem Mas ela foi porque ela quis Mas aí a culpa é minha De ela ter perdido o tênis É Tudo bem Aí estão achando nós Que um cara de besta né Então achando nós Que um cara de besta Eu tô dentro Não toca em nada Só pega o tênis O que tem aqui Que te deixou tão assustada É o antigo apartamento dela Quer saber Ah não quer vir aqui Por causa de alguma De alguma história Legal Será que funciona? Nossa coletânea Ih Essa Não é a lawan Que eu conheço Já já pegaram né Playlist com coraçãozinho As botas de um cara É isso Coitada Traumatizadaça Tapete na parede Pô que dó Mané Só não queria vir aqui O apartamento dela Que ela morava e tal Parece o mano lá Dos noturnos lá Frank Não parece o Frank Ah será que ela era casada Com o Frank É um ninho aconchegante Por que você mudou pra cantina? Quem era o cara que vivia com você? Você dividia isso com alguém? Ele ainda vive aqui ou? Ninguém vive aí Só acha a porra do tênis E para de me fazer pergunta idiota Por que trocar isso por aquele buraco no olho de peixe? Porque aquele buraco é minha casa Eu levei tudo o que precisava comigo Exceto meu tênis Só isso Inclusive ela tinha no apartamento dela aí Uma caixa da GRE né Porque porra Super normal E ela guardava inibidores dentro da caixa Meio que pra nada Mas ela tinha É isso Toda hora que eu aplico inibidor agora Dá essa parada aí né Eu acho chique Tapete na parede Pra que? Eu não sei Mas eu acho chique Lawan Eu achei seu tênis Ótimo Agora dá o fora daí porra Que pena É um belo ninho de amor Com vinho Essa vista E música Tipo Tô começando a ver uma Lawan totalmente nova E quer saber? Eu não culpo esse cara Quem quer que fosse Por gostar dela Eu não queria Lawan, espera Que? Hakon Seu merda Amor não se transforma De hora em hora Antes se afirma Para a eternidade Porra Nossa E ela tava caçando Hakon Aquela hora Opa, um belo arco Ah, mentira Que tá cheio O meu inventário Calma Mano Preciso vender uns itens Deixa eu trocar Esse arco bosta Inclusive Agora Porra O arquinho nível 5 Achei interessante Hein Não vou negar Não vou negar Achei legal O arquinho Mas na real É que ela queria Que a gente descobrisse também Ela queria Que a gente soubesse Da questão dela Com o Hakon Não é à toa Não é à toa Não viemos aqui De besta não O famoso Bem burro Ela queria Lógico que ela queria Entra no meu apartamento Não mexe em nada Só não olha a foto Com o Hakon Embaixo do meu tênis Eu tô no telhado Cacete Vai pra lá e me espera Você pode me entregar o tênis Então e se fuder Óbvio que você ia pra onde vai Quando você tá puta Lógico que ela quer E Boot E aí Não vai Na moral, eu sou o rei do parkour nesse game, me respeita, me respeita, me respeita. Aí foi da hora, queria dizer que só porque eu falei eu caprichei no voo. O elevador que é mais seguro. Vamos ver qual que é a boa. Lá uã? Iiii. 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 TMJ Patifão. Iiii. Iiii. Isso meio que tá acontecendo agora, o contrário é mais provável nunca. Iiii. 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 É, eu me importo, Aiden, com a pessoa que eu sou agora É por isso que eu não quis mais voltar lá Pra garotinha fraca que morava não levar a melhor sobre mim nunca mais Eu costumava odiar ela Agora, eu já superei Pô, mas é isso? Vamos dormir um pouco Aiden, se eu vir o Hakon, eu mato ele Simples assim Não tenta me impedir Tá, mas você sabe que a vingança não vai te deixar melhor Não é por mim É pelo Frank Eu vou vingar todo mundo que morreu naquela noite Muitas estrelas se apagaram pra sempre O Hakon fala muito Mas na hora do vamos ver, ele abandonou os amigos e eles morreram Ele mostrou quem é de verdade Covarde do caralho Matar ele não vai mudar o passado Ele não parece um covarde pra mim Você não pode voltar no tempo É verdade Mas posso acabar com o tempo dele E eu vou, porra Foi isso, esse foi o nosso incrível momento romântico no game É isso Um dia, Vilenor É um novo dia Um novo mundo Aqui é o seu amigo Frank transmitindo Sim, é isso mesmo Transmitindo Do olho de peixe A partir de agora Eu vou trazer as boas novas de Vilenor Vou ajudar a transformar essa cidade Na comunidade que costumava-se Lawan Lawan, você tá aí? Tá legal, pessoal Vamos começar esse novo capítulo com uma música inspiradora pra vocês Amy, você tá aí? Vem aqui na cantina Sem ofensa, Frank, mas eu não tenho mais tempo pra você O Matt vai me ajudar a achar minha irmã Mas eu dei a torre pra você e agora Agora eu tô ferrado Calma Vem aqui no olho de peixe e conversamos Acho que tem uma ideia Eu quero te ajudar, Hayden Quer sim Vamos ver Tá bom Já tô chegando Vamos ver essa ajuda E a gente vai acabando por aqui O nosso sétimo episódio de Dying Light 2 Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo E clica na playlist no topo da descrição Pra ver os outros episódios, fechou? A gente vai zerar ele rapidão essa semana A gente vai dar um grau Eu preciso zerar Antes de chegar o Ryzen Que tá chegando É nóis, um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau